Pessoal, como o vídeo do bolo de mexerica fez tanto sucesso, eu resolvi mostrar esse aqui também. É uma broazinha de coco queimado sensacional, que além de um simples bolo, pode virar uma baita de uma sobremesa. Dá uma olhadinha, vamos começar. É muito simples, tão simples ou até mais que aquele bolinho delicioso e maravilhoso e espetacular de mexerica. Mas é diferente, agora ela pode ser uma broinha pra você tomar com café, mas também pode virar uma sobremesa sensacional. Vamos lá, olha só como é que é fácil. Tem aqui um bolozinho, vou colocar aqui dentro, 200 gramas de coco queimado. A gente compra já o saquinho desse jeito. Farinha de trigo, 4 colheres de sopa. Esqueci a colher de sopa, vou pegar ele, peraí. Pronto, colher de sopa. 4 colheres de sopa de farinha de trigo. 3, 4, fechou. 1 colher de café de fermento químico. Agora a gente vai colocar os molhados, são só 3. Primeiro, leite condensado. Aquele que dá vontade de... Ó, opa! Raspa bem, usando um pão durinho. E se vocês não estiverem filmando nesse dia... Ah, eu tô, mas não tem problema não, né? Vamos cortar depois. Ó, daqui a pouquinho eu vou ter que misturar aqui, peguei até outro de outra cor pra vocês não acharem que é aquele que eu meti a boca, hein? É outro, tá bom? Tá aqui do lado. Leite de coco, 1 vidrinho, 200 ml. E por último, prontinho, os ovos. 3 ovinhos, vamos um de cada vez, vai que tem algum que não tá legal, a gente não quer comprometer a receita. Prontinho, podemos misturar agora. Já acabou, com calma, mistura. Não é pra bater demais, é só pra incorporar, estourar as gemas e fazer tudo ficar bem homogêneo. Rapidão! Prontinho, olha só, acabou o trabalho. Agora, é só assar. Deixa eu deixar isso aqui pra mostrar a assadeira. Eu tenho aqui uma forminha de bolo inglês, ou terrine, como ela é chamada. Unta com manteiga. Ó, tô passando, deixei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Manteiguinha, não precisa exagerar, mas é pra untar bastante, isso vai facilitar muito a sua vida na hora de retirar. Agora, açúcar. Uma quantidade suficiente só pra envolver todo o fundo e as laterais. Pelo menos boa parte das laterais. É só ir batendo assim, ó. Prontinho, ó. Bate bem pra retirar todo o excesso. A função disso daqui é só caramelizar ela por fora, não é exatamente adoçar. E pode retirar o excesso. Agora, é hora de jogar a massinha lá dentro. Prontinho, ela preenche pouco mais da metade da assadeira. A primeira Carlinha vai mostrar aqui, ó. Tá um pouquinho acima da metade. Tem fermento, tem ovo. Isso vai crescer. Agora é forno. 180 graus entre 20 e 25 minutos. Mas sempre vale aquela regra. O seu olho é que manda. Fica de olho, mantém a luzinha ligada. Assim que subir e começar a ficar bem encorado por cima, tá muito próximo de ficar pronto. Tá bom? Sobre o Profiteroles, o Hamilton Pereira. Meu caro lindo, sou pedreiro, acho que vou mudar de profissão. De massa eu entendo. É fato. Tá certo. Sempre tá na hora. Olha eu aqui. Consegue me imaginar de terno? Pois é, tinha que ir pro fórum de terno, advogadozinha. Agora tô aqui. Mais feliz, certamente. Tá bom? Abraço, irmão. Tudo de bom, viu? Prontinho. Prontinho, 23 minutos depois. Olha aí. Ó, lindona, um açúcar caramelizado. Já dá pra ver nas laterais. Vamos deixar ela esfriar aqui. E até esse momento que a gente tem aqui uma bela de uma broa pronta. É agora que a gente vai fazer ela virar, se transformar numa baita de uma sobremesa. Vamos lá. Bom, enquanto ela esfria aqui, tá bem quente, eu vou até tirá-la da assadeira e passá-la pra pedra. Que aí ela esfria um pouquinho mais rápido. Eu tenho aqui uma panela com água fervente. A carlinha vai mostrar, ó. Só água, tá? Bem quentinha. Vou fazer um banho-maria. E aqui, 200 gramas de, dando a mesma vontade de dar aquela lambida igual eu fiz no leite condensado, doce de leite. Só. Só doce de leite. Isso aqui tem que virar uma calda. Isso tá denso demais pra ser uma calda. Então, o que a gente vai fazer aqui é misturar 10%, pelo menos, de leite. Em torno de 25 ml de leite, tá bom? Mistura. Nessa hora, um fuêzinho ajuda mais do que a colher. Então, eu vou limpar a colher aqui. Ganho outra chance de, ó... Mistura e coloca em cima do banho-maria. Só pra gente dar uma leve aquecidinha e incorporar o leite e o doce de leite pra conseguir um ponto menos denso, mais parecido com o molho, tá bom? Posso até já desligar o fogo. Olha lá, já dá pra ver que a textura muda, ó. E é isso que a gente quer. Eu vou deixar ali em cima da panela pra ela ficar quentinha e vou dar uma olhadinha se a minha broa já tá pronta pra desenformar. Pronto. Tô afobado, ele ainda tá um pouquinho mais pra morna que pra fria, mas eu vou desenformar, tá? Já deu pra ver que ela tá bem soltinha, a gente consegue ver pelas laterais. Eu pedi pra Carlinha mostrar, dá uma olhadinha, ó. Pronto, agora vamos ver. Virou. Então, agora a sua broa tá pronta. Estaria cafezinho, broinha, deliciosa. Mas vamos fazer isso aqui virar uma bela de uma sobremesa. Vou cortar uma primeira fatia. Olha que espetáculo. Ela é bem molhada, tá vendo? Bem hidratada. Essa primeira fatia serve pra você ver se ela não está contaminada. Você não quer fazer ninguém passar mal, nada disso. Então, infelizmente, tem esse trabalho difícil, corajoso de você provar. Deixa aqui pra eu ter realmente certeza de que não tá contaminado. Vou pegar o lado de cá, cortar uma fatia mais grossa. Vamos fazer isso aqui virar a sobremesa. Ó, tá aqui um pratinho. Seria o pratinho de sobremesa. E ó, no meio, uma fatia da broa que ainda tá soltando uma fumacinha. Alguém pode tá pensando assim. Fernando, ela tá quente ainda, morninha. Você fez uma calda de doce de leite e também está morninha. Não é muito quente pra uma sobremesa? Olha só. Eu tenho aqui um belo de um sorvete de queijo. Isso não é tão fácil encontrar. Aqui em BH é mineirinho, né? Mas se você não tiver o de queijo, pode usar o de creme ou baunilha com tranquilidade. Mas o de queijo combina mais, porque ele tem um leve toquezinho salgado que é brilhante demais da sobremesa. Então procura o que você acha. Tá aqui o sorvete e vou fazer uma bolinha bem generosa pra colocar aqui em cima. Pronto. Começou a tomar cara de sobremesa. Ó, caldinha em cima, já de morna pra fria. Lembrando que a gente tem um ingrediente bem gelado aqui em cima. E vamos regar isso aqui. Prontinho. E pra finalizar essa maravilha, lâminas de coco fresco que eu desidratei no forno. A gente já falou de desidratação aqui. A Carlinha vai colocar o vídeo. Deixei lá pra elas ficarem bem crocantes e levemente douradas, já que a gente tem uma broinha de coco. Vamos colocar, por que não, umas lâminazinhas de coco aqui em cima pra dar um pouquinho de cocante. Até porque, ó, tá bem crocante. Olha que espetáculo. Você faz a broinha que acompanha o seu cafezinho da tarde virar uma bela de uma sobremesa depois do jantar à noite. Olha que coisa. Tá aqui, ó. Olha que espetáculo. Vou tirar um pedação pra mim aqui. Contraste de temperatura. Olha isso. Mais brasileira, mais espetacular na UR. Isso é a melhor sobremesa da vida. Impressionante. Eu, se pudesse, comer isso aqui todo dia. Corre lá, que agora ela é sua também. Tchau, gente. Essa aqui já é minha. Vou acabar com ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.